Corrozão, basta galera! Eu entendei meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adiós, bye bye, mas agora você vem Diz que se arrependeu, diz que arruma outra pessoa Porque eu não soltei meu coração Você já perdeu, chorou, se machucou, se humilhou Periu demais Eu entreguei meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adiós, bye bye A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que pra você agora tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber o quanto que doeu Vou me perceber o quanto me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Eu entreguei meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Ah, diz bye bye Mas agora você vem Diz que se arrependeu Diz que se arruma outra pessoa Porque eu não sou teu Meu coração Você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Perdeu demais Eu entreguei O meu coração Mas você partiu e me deixou Toda essa solidão Nunca pensei Podia terminar assim O amor acabou E se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei E ouvindo você me dizer Ah, diz bye bye A nossa história não foi um romance Nada mais Eu sei que pra você agora tudo quanto faz O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber o quanto que doeu Vou me perceber o quanto me perdeu O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais O mundo gira da volta Alô, piriguete Vem comigo Com a sua raça, galera Dá você curtir e dançar Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, ei Alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, ei Alô, piriguete Feito de semana Tô na balada Tô com o de uísque Com a mulherada Carro de encontro Marca em portada Olha que eu já fui vendedor Hoje sou patrão As piriguete Se engorda Quando escuta O meu som passa A mão no cabelo A gente se tia E rebola Eu fico doido Carado Já tô preparado Os piriguete Se engorda Quando fica do meu lado E tem competição de som Vambora Ei, 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 ei Alô, piriguete Alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Alô, piriguete Porrozão, basta, galera! Ei, 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 alô, piriguete, ei, alô, piriguete, ei, 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 alô, piriguete, ei, alô, piriguete, ei, alô, piriguete, ei, 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 alô, piriguete, Feito de semana, tô na balada, troco de uísque com a mulherada, carro de som, marca importada, Olha que eu já tô doentor, hoje sou o patão, as piriguete se embora, é com descuidão, Meu som passa e a mão no cabelo, agende o sutiã e rebola Eu fico doido, tarado, já tô preparado, esse piriguete se endorna Quando fica do meu lado, vem de competição de som, vambora Ei, 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 alô piriguete Ei, alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, alô piriguete Alô, amor, atende aí Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu sou da razão e também os seus defeitos Escuta o meu coração e quem já não sabe o que faz Sufocando de emoção e tá sensível demais E às vezes chora, chora, chora com a saudade de você E às vezes chora, chora, chora com vontade de te ver E às vezes chora, chora, chora só de pensar em nós E às vezes chora, chora, chora pra ouvir a sua voz Alô, amor, atende aí Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Alô, amor, atende aí Meu coração quer te dizer que não sabe ver sem ti Escuta o meu coração Que bate aqui dentro do peito Escuta o meu coração e quem já não sabe o que faz Sufocando de emoção e tá sensível demais E às vezes chora, chora, chora com a saudade de você E às vezes chora, chora, chora com vontade de te ver E às vezes chora, chora, chora só de pensar em nós E às vezes chora, chora, chora pra ouvir a sua voz Alô, amor, atende aí Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Alô, amor, atende aí Meu coração quer te dizer que não sabe ver sem ti Alô, amor, amor, atende aí Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Amor, amor, atende aí Meu coração quer te dizer que não sabe ver sem ti Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci Eu só queria te dizer que ainda não te esqueci De te conhecer De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E por recíproco Eu percebia Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamei pra gente conversa, dizer tudo, afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto luto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, faz ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar E por esse trocô, eu percebia Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamei pra gente conversa, dizer tudo, afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto luto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, faz ela feliz Ela é toda sua Sobe os corações apaixonados Você aí solteira Vem do meu lado, querida Porrozão, hasta galera Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Vou deitar toda noite no seu traseiro Mas sei que na verdade tá pensando em mim Sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Hoje eu vim aqui dizer na sua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Então bichote Solo corações apaixonados Vai no piseirinho Vai no piseirinho Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Vou deitar toda noite no seu traseiro Mas sei que na verdade tá pensando em mim Sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Vai no piseirinho 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 E quando eu chego no forró, a mulherada fica doida Doida pra dançar, bebe e enche o copo Até derrama e quando vai ficando tarde A mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só não dá pão, não toca Eu também quero entrar nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Dançar com meus amigos e beber com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com meus amigos Chama essa riatinha, na roda no salão Dançando coladinho, rebolando de rodão Já veco no ouvidinho, que não tem erro não Entra nesse bala, percebeu que é bom Chama essa gatinha, lá volta no salão Toçando boladinho, rebolando de botão Já veco no ouvidinho, que não tem erro não Entra nesse bala, percebeu que é bom Ha ha ha, já veco a gatinha Sua e caia, aí, bora, bora E quando eu chego no forró, a mulherada fica doida Doida pra dançar, bebe e enche o copo Até derramar e quando vai ficando tarde A mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só no topão não toca Eu também quero entrar, é nesse bar que eu vou, é nesse bar que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bar que eu vou, é nesse bar que eu vou Dançar com meus amigos e beber com meu amor É nesse bar que eu vou, é nesse bar que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bar que eu vou, é nesse bar que eu vou Beber com meus amigos Chama essa gatinha pra roda no salão Noção no coladinho, rebolando de rodão Já beca o novidinho, que não tem erro não Entrando esse embalo, cê vê o que é bom Chama essa gatinha pra rodar no salão Noçando o moradinho, rebolando de montão Já beca o novidinho, que não tem erro não Entrando esse embalo, cê vê o que é bom Com nós aqui de novo, no Corró Corrozão, hasta galera Quando eu chego no Corró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com fita de febó e cheiro, onda de varão A mulherada pede de comer na minha mão Quando eu chego no Corró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com fita de febó e cheiro, onda de varão A mulherada pede de comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, do que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, do que nós adora Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o show, levanta pó Eita, que se numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o show, levanta pó Eita, que se numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Corrando, chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com fita de febó, tiro onda de varão A mulherada pediu comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com fita de febó, tiro onda de varão A mulherada pediu comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, do que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, forró, do que nós adora Eita, que lapada de forró Esse moleque faz show, levanta pó Eita, que se numa bagaceira É muita pegação, esquifinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz show, levanta pó Eita, que se numa bagaceira É muita pegação, esquifinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz show, levanta pó Eita, que se numa bagaceira É muita pegação, esquifinga e cerveja Eita, que lapada de forró, esse moleque faz o show, levanta a pó Eita, que se numa bagaceira, é muita pegação, whisky, pica e cerveja Porrozão, hasta galera! E esse é o mais novo sucesso, se bora curtir e dançar, vem! Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, o chapéu americano Meu cavalo é manga, larga, caminhonete, debaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esqueça que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar te a obrigar! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso O sistema é diferente, é que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, o chapéu americano Meu cavalo é manga, larga, caminhonete, debaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esqueça que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar te a obrigar! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Música Ei princesa, seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor, que deu aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Ei princesa, seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor, que deu aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Do meu peito brincando te amo Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa Só no solinho do Betão Teclas, Porrozão, Rádio da Galera e o Wilson Leal Porrozão, Rádio da Galera Eu já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Você que confiou em mim Eu só te dei decepção Mas não se liga e por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com outro Eu fico aqui nessa agonia Feche os olhos de dentro na cama Ai meu Deus, como eu queria Você que confiasse em mim E hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa Eu já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Você que confiou em mim Eu só te dei decepção Mas não se liga e por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com outro Eu fico aqui nessa agonia Feche os olhos de dentro na cama Ai meu Deus, como eu queria Você que confiou em mim Eu sei que confiou em mim Eu sei que confiou em mim E hoje sou outra pessoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Érico Oliveira é pra você, querido! Porrozão, hasta a galera! Quando chega a hora de brincar Tô assustado, antigamente não assisto Sem palavras,ño espadinhas! Toma gostosa,capia no bumbum Toma gostosa,gostosa,olapada Toma,gostosa,capia no bumbum Toma,toma,toma,toma Toma gostosa,capia no cumbum Toma gostosa,gostosa,olapada Toma,gostosa,capia no bumbum Toma,toma,toma,toma,toma É isso aí! Antigamente não era assim, hoje elas gostam de tapinha no bumbum Então come, dona Hoje em dia não é como antigamente que as mulheres Adesante na hora de fazer amor Tem que bater chamela de safadinha Tô no meio dessa briga, eu quero fazer amor Bate e rebate, a gente meio que bate Fazer amor é uma arte, quando chega a hora de brincar Tô assustado, antigamente não era assim Mas tem que falar pra safadinha que ela gosta Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Música Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, deu doce a que tentação E nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando o dedo, você é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, vem dançar do meu lado Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, deu doce a que tentação E nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando o dedo, você é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, vem dançar do meu lado Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri